Me cair em mim, me damos um tempão Eu não tenho um baguero, mas como eu não tenho assim Luz, já estou me ligando na MC Sonche Concei os pita, não sei jurinar Não sei, sim, sim, sim Vale, Kloge Tock Family Free Loot e Frox Vem na vela Cáia, cáia É bida, gida, blitz Pensei em biba, ready Nerea é bom pra mim, bom pra lá, bom não bintess me Sei é bom futebol, off não tem envy Riba full gas, bosta em riba é empty Papi é money com minha nega, off não papi é nada Sip em costa, rega me esta pula, bá Min negas não da true, não toda boa, má Bom negas não da fake, não da da e trempa Bom que flow com mim, bom que bate com mim Bom que root com mim, bom que clapa, scoopi Bom que shoot com mim, bom que clapa, scoopi Bula, bula, bota, abo, fire com mim Plama game completo, me tá bom distraque Com minas medo, culo acaba o resto O bota, abo, bota, bota Lista boom de foto, me tá menos min O bota, abo, fraco, cae Ei com, cara, mita que te a luz Busa de gong, me tá sine kim Bom te ribe papi é, ami anoním A sinha boa da bisse, bot a real com mim A sinha boa da bisse, bot a true com mim Nega san da papi é só, mita a até cá Bom negas não da ribe, bluff, mita, ja é a drop Drop, drop, eh cuida bíra, ae shot Prof, fof, eh cuida bíra, dead shot Flow cunho mama, mi daqueta benta Gai cunho mama, se voce nem mecha Wege bira bira, seda cunho marico Wege via via, se é a dame cunho marico Ora cu aspira co, seda que macibu Bora bia mita, bate cos pra madrima